Música Olá meus grandes amigos do canal New Street Games Tudo bem com vocês? Esse canal tem se tornado o palco de diversas emoções Quantas histórias bonitas eu tenho contado aqui Aqui nós falamos da nossa vivência nesse mundo dos videogames Nossa relação com eles E também a nossa relação com as outras pessoas que compartilham do mesmo amor E nesse mundo vamos vivendo e aprendendo Quantas vezes a nossa vida se parece muito com um jogo de videogame Onde não é tão importante o final onde chegamos Mas o percurso Obviamente todos nós queremos chegar ao final dos jogos Mas muitas vezes o que nós encontramos lá é apenas uma foto Escrito The End Ou os créditos Quem sabe, na melhor das hipóteses Uma foto do nosso herói ganhando um beijo da princesa Mas só eu e você sabemos o que nós passamos O percurso que nós percorremos até chegar ali Tantos desafios, tantas conquistas, tantas vitórias Às vezes momentos de perca Às vezes perdemos até a paciência Quantos não tiveram vontade de quebrar o controle de raiva Mesmo sabendo que a culpa era nossa Que é pela nossa imperícia Ou a nossa falta de paciência Quantas vezes precisamos esperar o momento certo Para avançar e não aguentamos E na nossa ansiedade Vamos de uma vez E acabamos perdendo uma vida Que bom que nos jogos Sempre há uma opção de recomeçar Alguns meses atrás Cerca de 5 ou 6 meses atrás Eu estava remexendo as minhas memórias E neste mishmash de memórias antigas Com muitos videogames Eu me lembrei do primeiro contato Que eu tive com um videogame muito especial Como eu já disse em outro vídeo Eu joguei bastante Atari na minha infância E passou o tempo Eu fui enjoando porque tinha poucos jogos Era difícil de conseguir jogos novos E durante um tempo eu dei meio que uma pausa Um tempo naquele videogame Mas um dia tudo mudou Eu morava com a minha mãe Nessa época em Curitiba Nós não tínhamos muito Tínhamos uma situação bem precária Para você ter uma ideia Nem geladeira nós não tínhamos Minha mãe estava trabalhando Para poder cuidar de mim Só morávamos eu e ela E de repente um dia Eu entrei nas casas pernambucanas E lá tinha um videogame instalado E foi incrível Porque quando eu cheguei na frente Daquela televisão Eu vi algo que era novo Como eu gosto de dizer Algo diferente Algo maravilhoso Eram muitas cores Era uma imagem totalmente diferente Daquela que habitualmente eu via Não estou dizendo que o Atari é ruim Pelo contrário Eu o amo Mas o hardware Não era tão poderoso Quanto aquilo que estava na minha frente Aquilo era diferente O vendedor O vendedor Vendo a minha empolgação Perguntou Você quer experimentar? Você quer jogar? E eu joguei E fiquei maravilhado Eram gráficos lindos Uma jogabilidade Extremamente gostosa Desafio na medida Uma história envolvente Inimigos carismáticos Eu fiquei abismado Bobo E o vendedor me disse Esse videogame novo Ele é um videogame de padrão Nintendo Se tratava de um VG 8000 Da CCR Fiquei encantado E corri Pedi pra minha mãe Mesmo a gente vivendo Numa situação Um tanto difícil Ela fez um esforço Eu não sei Mas deve ter Provavelmente Deixado uma grande parte Do salário dela Ela é o comprometido Uma parte do salário dela Nos próximos meses Pra poder me dar Aquele videogame Afinal de contas Ela fazia De tudo Porque eu Como filho único As atenções dela Eram todas pra mim E ela me deu E eu fui para casa Com aquele videogame Maravilhado Liguei na televisão E olha Joguei 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 Super Mario Bros Que jogo maravilhoso Totalmente diferente Daquilo que eu tinha visto Até então Era incrível Era fantástico Que música Que jogabilidade Que maravilha Era tudo novo Conforme o tempo Foi passando Ela foi me dando Grana pra mim Comprar outros jogos Eu lembro que a gente ia Acho que nas lojas americanas Ou na Mesbla Eu acho que era na Mesbla E eu comprei Exit Bike Um jogo de moto Extremamente gostoso E depois Eu não lembro Se eu cheguei a comprar Ou foram os cartuchos Emprestados Que começaram a aparecer Northern King Que era um jogo De luta E tinha voz Digitalizada Fiquei encantado Eu tive um jogo Chamado Hot Fighter Que era de carros Que parecia um jogo De arcade Caramba Que época boa Fui apresentado Ao mundo Do Nintendo Há jogos de extrema Qualidade Como todos sabem De extrema Diversão De um absoluto Bom gosto Que são Padrão dos jogos Da Nintendo Daquela época Foi um tempo Maravilhoso mesmo Eu cheguei Pra você ter uma ideia A jogar Super Mario 3 No Nintendo E a Ação Games A revista Dizia Super Mario 3 O jogo Do século Pra você ter uma ideia Do que era aquilo Da diferença Que estava chegando Nos jogos De videogame caseiro Coisas que a gente Nunca tinha visto Muitas fases Gráficos lindos Músicas maravilhosas E histórias Cada vez melhores Eu joguei bastante Com o meu tio Que faleceu Foram anos Extremamente bons Que eu vivi Com o meu VG8000 O tempo foi passando E logicamente A gente foi Tendo outros Videogames Eu não me lembro Com certeza O que aconteceu Com ele Eu lembro Que um tempo Ele ficou Com o meu tio E ele adquiriu O hábito De ir na locadora Alugar fitas E a gente Jogou bastante Contra Super Contra Muito Super Mario 3 Entre outros Alguns jogos De nave Também Muito bacanas E com o tempo O videogame se foi E foram vindo outros Mas nesse dia Que eu Remexei As minhas memórias Eu pensei Bom Mas hoje Eu tenho uma coleção De videogames Por que eu não Dou uma procurada Quem sabe Eu acho alguém Que tem um VG8000 Para mim poder comprar Num precinho bacana E obviamente Eu fui direto Para os sites De compra E chegando No LX Eu tive uma decepção Porque Mesmo procurando No Brasil inteiro Não tinha nenhum Nenhum Absolutamente nenhum Aí Corri No caminho Que seria usual Fui para o Mercado Livre E ao chegar No Mercado Livre Aí eu tive Uma decepção Maior Eu descobri Que o videogame Hoje em dia É raro E caro Quem poderia imaginar Que era um videogame Muito simples Da CCE Foi o primeiro Clone da Nintendo Que a CCE fez Seguido depois Pelos turbo games Famosos Então eu me decepcionei No Mercado Livre Porque além dele ser raro Ele era caro Eu lembro Que eu até mostrei Para minha mãe No dia Falei Olha só Aquele meu primeiro Videogame Aquele que Você comprou Para mim Nas casas Pernambucanas Lembra? Ela falou Lembro Eu falei Olha só Como ele está caro E como ele é difícil De ser achado Eu acho Que tinha um Mas depois Foi vendido Demorou muito tempo Para aparecer Algum outro E realmente Não é um videogame Fácil De você encontrar Aí Nas minhas buscas Eu acabei encontrando Um colecionador No Youtube Que tinha A demonstração De um VG8000 Em perfeito estado Na caixa Eu entrei no vídeo Assisti o vídeo Fiquei encantado De ver aquele videogame De novo Ali Mostrado Com tanta delicadeza Em estado impecável Na caixa original E esse vídeo Não podia ser De outra pessoa Mas era Do Do nosso Inscrito Que Nos presenteou Com a primeira Game Story Aqui do canal Que foi O Ricardo Regis E ali No vídeo Do Ricardo Regis Depois que eu Acabei de assistir Eu deixei um comentário Eu falei assim Esse também foi O meu primeiro Videogame Nintendo E achei muito lindo Muito bacana Já me inscrevi Aqui no seu canal E peço Que você Quando puder Entre no meu Pequeno canal E olha aqui Se o nosso canal É pequeno Hoje Imagine naquela época Seis meses atrás Era ainda muito menor E deixei esse comentário E a partir dali Começou A florescer Uma amizade Em outros vídeos Que ele foi Postando E depois futuramente A gente começou A ter um contato Pelo Whatsapp Também Eu o deixei Escapar pra ele Que tinha vontade De adquirir um E que se algum dia Aparecesse um Pra ele Se ele não poderia Me vender Porque eu tinha Muito interesse De conseguir um daquele Lógico Falei de comprar Mas também Nem tinha certeza Se eu ia ter condições De comprar Porque não é um Digame barato Mas joguei a isca Quem sabe Parece um Baratinho Quem é colecionador Sabe como é que é Tem coisas que são caras Mas de repente Aparece um barato E a pessoa Já tem E ele acaba Te passando a bola Fala Vai que é tua Tafarel Pega pra você Uma coisa que eu sempre faço Com o Arthur E com outros amigos Aqui também Você já tem aquele videogame Você encontra ele Num preço bom Você indica pra um amigo Passa o link Fala Olha aqui Aproveita Você não tava querendo Então Eu tô emocionado E tô ficando sem ar Deixa eu respirar Aí falei pro Ricardo Falei assim Você Se você vir um outro Você consegue me avisar Ou você Me passa E ele falou Não, tudo bem Ele falou assim Inclusive eu tenho um Que não faz parte Aqui da minha coleção Que tá No concerto Tá os cuidados Do meu técnico Que é a pessoa que Cuida dos meus videogames Há mais de 10 anos Não lembro se foi 10 anos Exatamente que ele falou Tá no técnico E quando voltar de lá A gente conversa E o tempo foi passando A gente conversou Mais algumas vezes Quando foram saindo Os vídeos aqui do canal Fui mandando pra ele E tudo mais Mas a minha surpresa É que ele Entrou em contato Comigo Bem na época de Natal No fim de ano E foi um contato Muito emocionante Eu Tava aqui em casa De bobeira Fazendo alguma coisa E de repente Chegou uma mensagem Do Ricardo A mensagem de áudio Onde ele falava assim Olha o videogame Que tava no concerto Ele tá aqui comigo Vou mandar umas fotos Pra você ver E me mandou umas fotos Eu lembro que eu Compartilhei as fotos Nos grupos que eu faço parte No grupo do Honister Também no grupo Daí de Whatsapp Aqui dos amigos Do canal New State Games Compartilhei as fotos E ele me falou o seguinte Fernando Me passa o teu endereço Que eu vou mandar Esse videogame Pra você Eu falei Mas como? Ele falou Cara A minha história Com esse videogame Ela é muito importante Porque ele foi O meu primeiro videogame Videogame que eu lutei Que eu trabalhei Pra mim poder comprar Juntei ali O dinheirinho E fui juntando Durante muito tempo E comprei Como vocês viram Na história do Ricardo E eu quero te fazer Um presente Você me contou Sua história Eu achei muito bacana O fato dele também Ter sido O seu primeiro videogame E eu quero Que esse videogame Seja seu Eu passei O final de ano Em êxtase Dá pra você ter Uma ideia Do tamanho Da minha emoção Eu acho difícil Porque eu Nossa Eu entrei Todos os grupos Que eu fazia parte E falei pro pessoal Olha só Eu contei a história Falei assim Foi meu primeiro videogame E o Ricardo Regis Na sua bondade Na sua Pessoa encantadora Que ele é Falou que Ele me dá De presente Eu Fiquei sem palavras Não Não saberia Como retribuir Algo Dessa maneira Porque Não é a nossa intenção Ganhar Presentes A gente Sempre Luta Por aquilo Que a gente quer A gente Corre atrás Não é o que a gente faz É o que você faz É o que eu faço Levanta cedo Trabalha Compre Se não tiver o dinheiro Tudo compra a prestação Se não quiser comprar a prestação Tem gente que não gosta De fazer prestação Guarda o dinheiro Durante alguns meses Faz um Cofrinho Né Um cofrinho de videogame Mas o Ricardo Falou que queria me dar E que pra ele Seria uma honra Me presentear Com aquele videogame E eu Acabei Protelando E fui enrolando Ele durante algum tempo Mas agora Depois que passou A operação Da filha dele E depois de tudo Que a gente viveu Nesse começo de ano Que foi Um final de ano Assim Meio que dramático Tanto pra mim Quanto pra ele Porque a gente Passou por momentos De extrema tensão Nas nossas vidas Estou passando Tô passando ainda Por isso Inclusive Aí Eu acabei aceitando E Na semana passada Eu não me lembro Se foi Acho que foi Depois Foi depois Depois que eu coloquei O vídeo Dele Que ele Recebeu o vídeo Lá E ficou muito emocionado Com o vídeo E também Tem uma cena Que ele mandou pra mim Encantadora Que só quem tem sentimento Como eu E tenho certeza Que vocês aí do outro lado Podem entender O peso disso Foi a cena Que ele me mandou Da mãe dele Me assistindo Na televisão Contando a história Do filho E ela tava Com lágrimas nos olhos Enxugando as lágrimas Sabe Revendo ali A história Daquele filho maravilhoso Que ela cuidou Com tanto carinho Que ela cuidou Com tanto amor Em meio às dificuldades Aquele filho Que ela viu Juntando dinheiro Pra comprar O primeiro videogame Quando tinha 12 anos Aquele filho Que ela fez Um consórcio De uma filmadora Pra poder comprar O primeiro Super Famicom dele Que originou A essa linda E gigantesca Coleção Que ele tem hoje Aquela mulher Que doou A vida dela Por amor Ao filho Pra que ele Tivesse uma boa educação E se tornasse O grande E bem sucedido Homem que ele é hoje Ela tava chorando Me assistindo Com lágrimas Com lágrimas nos olhos Obviamente Chorando ao ver ali Retratada A história do filho As fotos do filho Mas eu fiquei emocionado Também Então foi Uma emoção Dos dois lados E depois que ele assistiu O vídeo Ele me mandou Fernando me manda O teu endereço Que eu já pedi O teu endereço Me manda Eu quero te mandar O videogame Então eu mandei Eu parei de relutar De receber esse presente Porque eu Eu acreditava No fundo do meu coração Que não merecia Ainda acredito Que não mereço Mas eu quis Dar a ele Essa oportunidade De crescer Espiritualmente E me presenteando Porque É quem estende A mão ao próximo É muito mais Abençoado ainda Do que tem Do que quem tá recebendo E eu adorei Adorei Esse Desprender dele De ser desapegado Daquilo E me presentear Com aquele videogame Isso me emocionou Eu me coloquei Na pele dele E pude perceber A emoção Que seria De poder Dar uma coisa Pra alguém Que tem um valor Emocional Aquilo Sabe Só quem já doou Alguma coisa Pra alguém Ou quem deu Alguma coisa Sem esperar Nada em troca Sabe o que significa isso Então Hoje eu vim aqui Pra contar essa história E vim Pra mostrar Pra vocês O videogame Que chegou Hoje Durante o dia Eu evitei De conversar Com o Ricardo Durante o dia Apenas agradeci É Mas Falei a ele Que eu iria Mais a noite E abrir o videogame Então Quero convidar vocês Pra junto comigo Agora se emocionar Mais uma vez Abrindo Um pedaço Da história Do Ricardo Regis E a minha história No momento Que as duas Se cruzam Onde ele me presenteia E eu recebo Algo de extremo Valor emocional Pra mim De extrema importância Pra mim Eu acho que Foi um dos vídeos Mais longos Que eu fiz até hoje Um dos que eu mais falei Se você conseguiu Chegar até aqui Junto comigo A gente está praticamente Com 18 minutos De vídeo Eu quero que você Se emocione Junto comigo Nesse momento Uma coisa Uma coisa que eu não Costumo fazer Mas vou fazer hoje Porque é uma ocasião especial A destinatária Fernando Em Apucarana E aqui A etiqueta dos Correios Com o nome Ricardo Regis De Barros Alves Vindo lá da cidade De Goiânia Eu vou pegar o estilete E vou abrir aqui Hoje eu vou fazer diferente Porque Das outras vezes Eu abro ali na bancada Mas fica um pouco escuro E hoje é um dia especial Um dia muito especial Eu creio que Se eu tive O Top Game Durante 5 anos Então Pela idade que eu estou hoje Provavelmente Fazem mais de 20 anos Não muito mais Acho que mais de 25 anos Que eu não vejo Esse videogame de perto E eu quero Compartilhar a emoção Junto com vocês E poder enfim Agradecer Esse presente Olha Absolutamente Bem embalado E ele vem Numa época Que o Ricardo Está passando Uma boa parte Da coleção E eu sei O quanto é É ruim Está fazendo Um monte de pacotes E ele teve Esse cuidado De mandar Isso pra mim Vamos tirar Aqui dentro da caixa Não tem mais A Esse canal Aqui é só pra É um canal É um canal Diferente Porque é o canal Da emoção Bastante Bastante Bem embalado Vamos lá No 3 Olha só Caraca Eu vou sair de foco Um pouquinho Muito lindo VG8000 Videogame De alta resolução Da CCE Compatível Com o Nintendo Eu acho Que nessa época Ela ainda não se chamava Top Games Só VG8000 Aqui tem Encaixa Do cartucho Chave de início Ligar a TV Cara Maravilhoso Aqui está escrito Nintendo Marca registrada Da Nintendo Corporation Produzido Na Zona Franca De Manaus Um videogame De alta resolução Vamos ver Na parte de trás Estou sem ar Aqui tem as instruções Posição da chave seletora Ele é um videogame Que conforme eu vi Porque eu me lembro Nossa Eu não me lembro Muito Faz tantos anos Que eu não vejo Mas no vídeo Falava que O manual de instruções Dele está aqui Atrás da caixa Vamos abrir Olha que 10 Aqui tem O manual Da assistência técnica Da CCL O jogo O jogo Que eu mostrei No último vídeo Eu peguei uma foto Da internet Para mostrar No vídeo Do Ricardo Regis Super Mario Bros É muito lindo Cara Maravilhoso E aqui o videogame Não sei se vocês estão vendo Ele tem Ele tem a entrada De cartucho Aqui em cima Esse primeiro Top Game Ele ainda não tinha Entrada para os dois Cartuchos Só para o padrão Japonês Aqui ó Esse adesivo Lindo na frente Tá vendo ali Onde está escrito Top Game Deixa eu puxar o controle Para vocês verem Ele tem esse controle Diferente Olha Aqui o botão A E aqui o botão B E esse joystick Que é Em formato de mancha Cara Realmente Maravilhoso Receber Uma coisa Dessa Nesse estado Né É difícil Porque não é um videogame Fácil De achar Deixa eu colocar Ali Aqui tá Ele só tem saída De RF Os dois controles São conectados No aparelho Não vou nem tirar Ele da caixa Porque Como os conectores Os controles São conectados Aqui Deixa eu tirar Os controles Para Para vocês poderem Ver melhor Estou meio atrapalhado Top Game Vamos lá Bom Voltei Estou sem ar Espero que vocês Tenham gostado Desse presente Desse presente Que eu ganhei E eu quero Dirigir as minhas Palavras Agora Com mais de 20 minutos De vídeo Ao Ricardo Regis Ricardo Deus tem cuidado De você Sim como tem Cuidado de mim Eu espero Profundamente Faço votos Que Deus te retribua Em dobro Não só Esse gesto Mas todos Os gestos Que você fez Durante sua vida Como colecionador Os prêmios Que você ganhou Do ranking Brasil Não fazem Justa A sua pessoa A grandeza Do seu coração Daquilo que você Conquistou Como homem Bem sucedido Homem de negócios Como um grande Pai de família Como um excelente Marido Um pai zeloso Pela sua filhinha Deus tem olhado Pela tua história E tem cuidado De você E eu faço votos Que ele olhe Ainda mais Que ele te proporcione Muitas alegrias Muita paz Na sua família Muito amor E muitas amizades Eu fico imensamente feliz De há tão pouco tempo Atrás Há cerca de seis meses Ter entrado em contato Com você E ter agregado Uma pessoa Tão maravilhosa Eu faço Votos de felicidade Para você E fico imensamente feliz Também De poder te chamar De amigo Assim como Há tantos outros Que eu tenho conhecido Nesse meio Dos videogames Que me fazem Também Muito feliz Eu passo Por um momento Difícil agora Sei que você passou Por momentos Difíceis Nesses últimos tempos Mas Deus Tem nos proporcionado Coisas maravilhosas Eu não quero ter medo De falar o nome de Deus Aqui nesse canal Porque Sem ele nada somos E ele é o centro Das nossas atenções Tem que ser o centro Das nossas atenções E o presente Cara Maravilhoso Vai ficar aqui Exposto na minha coleção Com todo carinho Com todo amor De maneira Eu quero Depois Eu quero Desmontar ele ali E deixar ele Bem cuidadinho Bem guardado mesmo Com todo carinho Vai ficar em lugar De destaque Aqui pra sempre Pra sempre Eu prometo a você Tá bom Um grande abraço Obrigado Pela tua Pelo teu gesto Obrigado pela pessoa Maravilhosa Que você é E a você Que chegou aqui Aos 25 minutos No final desse vídeo Obrigado por fazer parte Dessa história Eu sei que você aí Do outro lado Também deve ter As suas histórias Emocionantes As suas histórias De conquistas De vitórias No mundo dos games Seja jogando Sozinho Seja jogando Com amigos Seja comprando Videogames Ou seja Vendendo Videogames Sempre tem uma história Boa pra contar E essa história Que eu contei hoje É uma história De um cara simples Aqui do norte Do Paraná Um pedreiro Que é amigo De um empresário Incrível A nível nacional Que tem um coração Maior do que ele Maior do que Eu poderia esperar Deus te abençoe Cara Ricardo Regis Ó Você mora no meu coração Cara Muito obrigado mesmo E a todos do canal Um grande obrigado Tchau tchau